Questão número 29 A figura abaixo mostra a vista superior de um anel de raio R que está contida em um plano horizontal e que serve de trilho para uma pequena conta de massa M se movimente sobre ela sem atrito. Se está na horizontal, não vai ter energia potencial gravitacional porque vai estar tudo no mesmo plano. Uma mola de constante elástica K e comprimento natural R0 com extremidade fixa no ponto A do anel e com outra ligada à conta irá movê-la no sentido anti-horário. Inicialmente ela está em repouso e localiza-se no ponto B que é diametralmente oposto ao ponto A. Se P é um ponto θ qualquer e o ângulo entre os segmentos AB e AP a velocidade da conta ao passar por A vale. Então é uma questão de conservação da energia. Nós temos que dizer que a energia no ponto B é igual à energia no ponto P. No ponto B, como ela está parada, nós só temos a energia potencial elástica. Vamos chamar de Kxb² sobre 2. Já no ponto P, nós vamos ter a deformação da mola mais a energia cinética e a velocidade é exatamente o que a gente quer calcular. Então nós temos que agora determinar quanto valem os x, que são os deslocamentos da mola nas posições B e P. Vamos redesenhar a circunferência aqui do lado e observar que uma das molas está posicionada aqui, sendo que o comprimento total, vamos chamar de L₀, é 2R. Só que como o comprimento natural da mola vale R, significa que esse xB é igual a 2R menos R, onde 2R é o comprimento total e R é o comprimento natural da mola, restando R para ser a deformação. Na segunda posição, esse ângulo vale θ, se nós fecharmos aqui esse triângulo, como isso é uma semicircunferência, que é 90 graus, esse pedaço amarelo, então, vale 2R cosseno de θ, sendo, então, o XP, que é a deformação da mola nesse ponto P, o 2R cosseno de θ menos o comprimento natural da mola, que é R, ou seja, o XP é R, 2 cosseno de θ menos 1. Nós podemos pegar agora esse verde, esse vermelho e o amarelo e substituirmos na primeira equação. Nós vamos ficar com KXB ao quadrado menos KXP ao quadrado igual a mVP ao quadrado. Então, VP vai ficar K sobre m, o que sobra aqui é R ao quadrado, botei em evidência também, então, sobrou aqui 1 menos 2 cosseno de θ menos 1 ao quadrado, isso é, quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado segundo. Então, aqui nós podemos cancelar esse 1 com esse 1 daqui, vai ficar menos 1. O 4 nós podemos colocar em evidência, então, VP ao quadrado vai ser 4KR ao quadrado sobre m que multiplica cosseno de θ menos cosseno ao quadrado de θ. Se nós tirarmos a raiz, vai ficar 2R raiz de K sobre m cosseno de θ menos cosseno ao quadrado de θ. E isso está representado na letra D. E aí Música 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 Música